Música Alô Icó, eu sou Bebel do Icó Estamos aqui em Lima Campos Aqui no distrito de Lima Campos Olha essa bela obra aqui, olha a barragem de Lima Campos Poxa aí doutor, olha lá Olha aí pessoal, o açudão de Lima Campos Vai pedir Deus chuva né Já começou a chover e vai ser um bom evento Se Deus quiser, porque agora já está tudo aqui Já na fase de conclusão Fase de acabamento, a iluminação aí Mostra os postes aí, meu amigo Miguel Olha o poste, a iluminação Está entendendo? Tudo aqui Tudo beleza, olha aqui a pasta Olha a turma trabalhando E aí pessoal, bom dia aí turma Já está tudo legal aí Rapaz, isso é uma obra gigantesca Aí vai ficar o nome do Denox O nome do Denox aqui Já está sendo feito o nome do Denox Que é um órgão federal O órgão que acompanhou toda a conclusão dessa obra Uma obra bem executada, bem feita Que é a construtora Conjaspe Olha a turma aí da Conjaspe aí de parabéns aí Pelo trabalho aí que foi feito Cadê doutor Fernando? Está por aqui Está licorado Está licorado, está aí Essa aí é uma obra muito grande mesmo E cota de parabéns Lima Campos A casa dos engenheiros Olha aí doutor, mostra lá Casa dos engenheiros Isso é um negócio fantástico Fora de série mesmo Olha aí, rapaz, isso aqui Há mais de 15 anos que o povo de Lima Campos Aqui o pessoal de Cota Era correndo atrás disso aqui E nenhum governo fez Passaram vários governos aí O governo Bolsonaro Bolsonaro faz Então o presidente do Brasil Já é meu senhor Bolsonaro Obrigado Bolsonaro Nosso presidente Forte abraço E coagradece Todo o Ceará Selva Antes de cantar essa música Um amigo meu Ele veio do Rio de Janeiro E ele Um cara financeiramente Muito bem sucedido E ele foi em uma cidade aqui Do Nordeste Que eu não vou citar o nome Para presentear as pessoas Com 10 poços profundos Essa cidade era muito carente E ele foi E fez uma recepção Para que isso acontecesse E no ato dessa recepção Lá que ele iria presentear Esses 10 poços profundos Chegaram alguns Algumas lideranças Ele disseram Amigo Aqui não Vai e pega Os poços profundos Em outro lugar Porque aqui a gente Quer o carro-pipa Porque o carro-pipa Dá voto E o poço profundo Não dá E aí O nome dessa música É chuva de honestidade Lá que ela diz Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí